MÚSICA 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 Opa galera, estamos de volta aqui depois dessa live sensacional do nosso Mário Broz e David Copperfield da comunidade de estatística. O cara consegue botar modelo de reprodução aqui ao vivo com a gente e ainda pegando ali de dados governamentais e depois ele ainda consegue criar um ambiente de ciência de dados sem ter nada na máquina. Só David Copperfield e o Mário Broz para fazer um negócio desse, cara. Então, como a gente está aqui na nossa terceira live, então eu vou convidar aqui o nosso palestrante e vai rolar música, porque três tem música. Então, deixa eu chamar aqui um cara que eu gosto muito, um cara de gente boa demais, que foi uma grata surpresa do Big Data Brasil Day. E junto com o Marcelão lá, galera, o Filipão, a Mestra Jedi, todo mundo lá, fera demais no Big Data Brasil Day. Então, vou chamar aqui o grande Felipe Polo, ele que é mestrando em estatística pela USP e também foi ex-presidente da Neuron Data Science, que contribui muito para a comunidade como um todo com diversos materiais. Um cara que realmente, ele é sensacional, a gente já pensou em fazer curso junto e tudo mais, acabou não rolando por conta da pandemia. Eu, o professor Felipe e a Mestra Adriana Silva também íamos fazer, mas acabou a pandemia não trazendo, mas sempre um prazer aqui receber esse cara que é fenomenal. Então, vem para cá, vem para cá nesse polo, belezinha, cara? E aí, Tiagão, tudo bom? Opa, beleza. Primeiramente, agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui no seu canal, o State Datos, admiro pra caramba o trabalho de vocês, o maior canal de Data Science da América Latina, é isso mesmo? A gente estima que sim. Exatamente, muito bom. Vamos fazer um teste de hipótese aí. Pô, vai dar super significativo. Boa. Mas é uma honra e boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Então, vamos fazer aí, cara, se apresenta humildemente para a galera. Claro, claro. Vamos falar de simulação Monte Carlo hoje, né? Hoje o bicho vai pegar. Opa, maravilha. Bom, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Felipe e hoje vamos falar de simulação de Monte Carlo. É a primeira vez que eu faço essa apresentação, então, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês acham que tem que ser discutido mais ou adicionado, podem mandar aqui no chat, que eu estou vendo as suas perguntas, vocês digitando, né? Então, a gente pode ir conversando. E, esporadicamente, eu acho que eu posso ir parando também para a gente trocar uma ideia, né? Opa, olha aí quem está presenciando sua live aí, grande Mestre Atos Damiani. Grande Atos. É, é um prazer recebê-lo. Bom demais. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui minha tela e aí eu já me apresento também melhor. Já esteve com a gente aqui também. Botou um blog aqui no ar, ó, vivassa aqui com a gente usando o destil também. Pois é, eu fiquei sabendo. Boa. Vamos ver aqui se dá certo. Tá, acho que vocês conseguem ver minha tela, né? Agora estamos. Ah, tá. O problema é que, como eu estou vendo também o que vocês estão vendo, eu não estou vendo o chat. Tranquilo, eu acho que é isso aqui, beleza. Não, fechou, fechou. Então, meu nome é Felipe Maia Polo, eu sou um dos fundadores... Só um minutinho. Fala aí, Tiago. Não, você apresenta aí para a galera primeiro. Sim, sim, eu vou... É, então, meu nome é Felipe Maia Polo, eu sou um dos cofundadores do Neuron, que é uma... É um grupo de extensão da USP, que visa difundir Data Science no Brasil. E atualmente eu faço mestrado também pela USP e trabalho como assistente de pesquisa no AI2, que é um instituto de pesquisa para inteligência artificial. E, naturalmente, se eu estou aqui com vocês, eu sou apaixonado por matemática, estatística e ciência de dados. Mas fala aí, Tiagão, o que você ia falar? Não, então, como a gente está na terceira live, né? Então, calma aí, deixa eu botar aqui, que tem que rolar uma musiquinha, né? Calma aí. Ah, é. Vou botar aqui, ó. Pede música no Fantástico, né? Calma aí, deixa eu botar aqui o... Você veio aqui já três vezes também, né? Então, já pode pedir música, então. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ó, isso aqui. O professor Rafael Morales esteve aqui ao vivo com a gente, né? Fazendo uma canja aqui de Tideverse e Confidence Intervals. Agora, eu vou botar um vídeo aqui. Vocês estão vendo aqui minha tela? Ah, eu tenho que... Calma aí, que eu tenho que compartilhar o... Quer que eu pare de compartilhar aqui? Não precisa, porque eu já derrubei a tua, entendeu? Ah, entendi. Já. Quando eu coloco a minha, ele derruba a sua. Deixa eu só... Eu só preciso compartilhar o áudio. Calma aí. É. Tá. Compartilhar áudio. Beleza. Então, galera, vamos botar aqui ao som aí do professor Rafael Morales, professor da Maynuff University, aqui junto com o mestre Polo, né? Então, vamos aqui, ó. SOS Pivalo, hein? Então, aí, deixa eu aumentar aqui. E 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 aí, deixa eu aumentar aqui. Sensacional. sensacional, Thiagão ele tem vários, muito maneiro depois a galera assiste aí mas, então agora a gente vai também ter uma grande música aí com o mestre Polo manda bala aí com o Monte Carlo bora lá, bora lá faltou só a sua oração pra Gauss Fischer quem já viu sabe vamos lá pessoal aqui estão meus contatos se vocês quiserem me mandar qualquer coisa mensagem, e-mail podem ficar à vontade aqui tem um link que é pro feedback, eu vou passar pra vocês depois da apresentação e acho que também o Thiagão ele vai, se não já compartilhou, ele vai colocar acho que nos comentários deixa eu botar aqui pra vocês na descrição do vídeo eu botei na descrição mas eu vou botar aqui também pra nos comentários ah, legal fechou e aí e aí é isso então depois eu passo pra vocês pra gente pegar o feedback e aqui eu peguei eu coloquei algumas simulações algumas simulações não, algumas sugestões de conteúdo então tem esse site aqui que chama Portation que ele é muito legal e eles tem uma apostila só de simulação de Monte Carlo tem esse livro aqui do professor Redibert que é muito bom que ele fala sobre simulação de Monte Carlo pra inferência beisiana e aqui eu coloquei dois vídeos do YouTube que também são bem legais assim então são materiais aí pra complementar o estudo de vocês né também pra guiar depois da apresentação né que aqui é só uma introdução legal mas vamos lá aqui eu coloquei um índice né então primeiramente a gente vai falar o que é simulação de Monte Carlo bem brevemente a gente vai fazer uma revisão na teoria da probabilidade pra gente enfim poder entrar na parte da simulação em si a gente vai falar de geração de variáveis aleatórias e como fazer isso no Python e por fim a gente vai falar de três aplicações que eu achei que eram bem didáticas e que também são interessantes fechou? fechou então vamos aqui eu tenho uma definição aqui que na verdade eu peguei eu me inspirei nesses vídeos do YouTube que eu coloquei pra vocês tá então assim eu coloco que a simulação de Monte Carlo é um método pra estimar um valor de uma quantidade desconhecida usando princípios da inferência estatística e claro um computador que a gente precisa simular então por exemplo se eu quero estimar a probabilidade sei lá de tal como fala de tal açude e CK por exemplo então sob certas hipóteses eu posso usar a simulação de Monte Carlo pra retornar essa probabilidade então é algo que é muito difícil de eu fazer um cálculo na mão mas simulando dentro do computador eu consigo obter uma estimativa pra essa probabilidade então assim é só um exemplo mas tem diversas aplicações e eu também queria falar um pouco sobre a história da simulação de Monte Carlo porque eu acho bem interessante a história eu também peguei daqueles dois vídeos do YouTube eu peguei um pouco de cada só pra falar um pouco pra vocês e eu acho que a simulação de Monte Carlo como ideia assim mais sistemática ela surge nas décadas de 30 e de 40 do século passado então um matemático que chama Ulan acho que é um matemático polonês se eu não me engano ele também meio físico matemático barra físico diz a história que ele tava lá na casa dele ele tava doente e tava jogando cartas como ele tava sozinho ele tava jogando o solitário aquele jogo de cartas e como um bom matemático um bom curioso ele quis calcular a probabilidade de alguma coisa que tinha a ver com o jogo então eu não sei exatamente o que ele queria calcular mas ele queria por exemplo calcular ele poderia por exemplo querer calcular qual que é a probabilidade dele fazer tal jogada específica né ou ganhar o jogo a partir de certo ponto enfim o problema disso é que ele tentou fazer esse cálculo na mão né com com análise combinatória e o negócio era tão complicado que ele desistiu né ele não conseguia fazer imagina se um cara desse não consegue fazer quem dirá a gente né e aí ele começou a pensar pô e talvez eu não consiga fazer analiticamente né fazer a conta na mão mas se eu conseguir simular esse processo esse jogo muitas vezes aí é só pegar o tanto de vezes a fração de vezes desse tanto de vezes que eu simulei que eu tive um resultado que eu quis então aí eu vou ter uma aproximação para a probabilidade daquele evento tá o problema é que para a gente simular isso sem ser no computador eu teria que simular jogando né ou é basicamente jogando isso levaria muito tempo então o que ele fez ele era amigo do John von Neumann que era um matemático também da época e ele inventou um computador que se chama ENIAC e aí ele ligou para o John von Neumann mandou uma carta sei lá como que era naquela época falou e aí brother bora simular isso no seu computador e aí eles fizeram lá e aí essa ideia que parecia algo meio ingênuo né pô calcular probabilidade associada a um jogo de carta essa mesma ideia foi usada para confecção de bombas nucleares nos Estados Unidos na década de 40 então ali a gente vê que começa a ter um impacto maior né e aí depois nas próximas décadas as ideias da simulação de Monte Carlo estão em qualquer parte da inferência beisiana física em qualquer área do conhecimento as pessoas usam simulação de Monte Carlo machine learning né e por que que esse nome Monte Carlo diz a história né que o Lan que é o matemático que teve a ideia da simulação o tio dele era viciado em jogo né ele ia pro cassino lá jogar e apostava sei lá o que e na ainda hoje né mas naquela época um dos cassinos mais famosos do mundo era o cassino Monte Carlo que fica em Mônaco e eu acho que o tio dele ia jogar nesse cassino então meio que ele pegou essa ideia do cassino e colocou o nome na técnica dele o que deu muito certo parece que é um nome meio místico né sei lá Monte Carlo muito bom né é bem legal e é essa história assim a história que eu conheço pelo menos sensacional cara muito bom mas agora vamos pra parte de quebrar a cabeça né que vai ser espero que seja tão legal quanto a história com certeza mas qualquer coisa Tiagão se o pessoal for mandando dúvida aí você pode me interromper beleza claro com certeza beleza então vamos fazer uma breve revisão da teoria da probabilidade aqui a ideia é não ficar muito tempo na revisão mesmo ficar sei lá 20 minutos no máximo no máximo estourando meia hora mas acho que meia hora já seria muito então vamos rever um pouco sobre variáveis aleatórias né primeiro a gente vai começar falando das variáveis aleatórias discretas e aí depois a gente vai começar a falar das variáveis aleatórias contínuos então começando a falar das variáveis aleatórias discretas um primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é a variável aleatória discreta com distribuição uniforme e a variável discreta com distribuição uniforme é como que como que é a distribuição dela né então eu tenho um conjunto de valores finito então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pode ser por exemplo as faces do dado né e aí a probabilidade de sair cada uma dessas faces do dado ou cada um dos valores é exatamente a mesma por isso que a gente fala que é uniforme tá então eu falo que x tem distribuição uniforme discreta se cada valor tem o mesmo a mesma probabilidade tá e aí a gente escreve assim tá a gente coloca o x que é a variável aleatória a cobrinha né que quer dizer que x está distribuído conforme essa essa distribuição uniforme nesses valores x1 até xn tá e aí a função de probabilidade dessa variável aleatória como eu falei pra vocês todo valor tem a mesma probabilidade então se a gente tem n valores cada um dos valores vai ter a probabilidade 1 sobre n tá então essa é a é a cara da nossa função de distribuição de probabilidade aqui né da função massa de probabilidade então é 1 sobre n e essa função aqui é a função indicadora ela quer dizer ela vai ser 1 se x está nesse nesse conjunto aqui né faz sentido porque se x por exemplo no caso do dado então esse conjunto seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 então se x está entre tá é 1, 2, 3 ou 4, 5 ou 6 a probabilidade é 1 sobre 6 caso x não esteja nesse conjunto a probabilidade é 0 então essa função ela é 0 tá então aqui é uma eu coloco essa função porque ela trai ela deixa a gente representar as funções de probabilidade de uma forma bem enxuta né e aqui eu só coloquei qual seria a explicação dessa dessa função indicadora é então a função indicadora ela sempre está associada a um conjunto e uma variável então se a variável está dentro do conjunto ela é 1 se a variável está fora do conjunto ela é 0 tá então vamos eu vou colocar aqui eu vou começar a codar um pouco então eu vou abrir aqui umas bibliotecas né nonpy, pandas matchplotlib e aí eu vou usar o exemplo do dado né então no exemplo do dado a gente tem 6 faces né 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada uma das faces tem probabilidade de um sexto então eu coloquei eu criei uma função que eu vou fornecer é eu vou fornecer uma lista que é a lista de valores possíveis né então no caso do dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e x então se x está na lista ele retorna 1 sobre n né se x não está na lista retorna 0 que é o que é o que a função indicadora lá que eu mostrei para vocês faz então eu só vou aí aqui eu vou botar essa função de probabilidade aqui para a função para a variável aleatória discreta uniforme então aqui no caso do dado né então cada uma das faces do dado tem probabilidade de um sexto certo então essa é a primeira variável aleatória que que eu quis apresentar aqui para vocês bom a segunda variável aleatória também é bem importante né Tiagão é a variável aleatória é de Bernoulli mãe né então é assim é a mãe então tem várias coisas que se saem daí né super importante então basicamente essa variável aleatória com distribuição de Bernoulli ela assume dois valores um ou zero tá e aí a probabilidade de um é p a probabilidade de zero é um menos p e qualquer valor que não seja um ou zero a probabilidade tem que ser zero tá então quando x é igual a um a gente fala que a gente teve um sucesso e x igual a zero a gente teve um fracasso e aí vai ser p um menos p então a gente pode reescrever a função de probabilidade dessa variável aleatória desse jeito aqui então vamos primeiro olhar aqui para a função indicadora então se x está nesse conjunto de zero e um então essa função indicadora é um tá e se ele foge desse conjunto vai zerar faz sentido né porque a variável de Bernoulli ela não pode assumir nenhum valor diferente de zero e um e aí vamos supor que x é igual a um se x igual a um é fica p elevado a um e um menos p elevado a zero então isso aqui vira um então só sobra o p né e se x igual a um aqui vai sobrar um menos p então a gente é recupera aquelas probabilidades que eu tinha falado para vocês tá boa depois da variável aleatória de Bernoulli mais natural possível falar depois dela é a binomial né então nada mais nada menos a binomial é uma variável aleatória que é a soma de n Bernoulli independentes então eu joguei a moeda lá n vezes e somei o resultado então aí a gente vai ter uma variável binomial e ao contrário da variável aleatória de Bernoulli a variável binomial ela tem dois parâmetros né que é o número de lançamentos n e p que é a probabilidade de sucesso da Bernoulli né e aí a função de função de probabilidade da binomial é dada por essa fórmula aqui então a gente tem um argumento aqui combinatório para ter esse número binomial aqui e mesma coisa que agora ao contrário da da Bernoulli aqui fica em vez de ser um um menos x fica n menos x porque são n lançamentos tá e a a função indicadora ela ela o conjunto da função indicadora vai ser de números naturais de 0 a n tá porque ela pode assumir então se eu joguei a moeda n vezes o número mínimo de caras que eu posso ter é 0 e o número máximo de caras que eu posso ter é n então os valores possíveis para essa variável aleatória é de 0 a n tá dos naturais de 0 a n então a gente tem essa formulazinha aqui e aí eu vou rodar aqui é eu vou simular que como seria o gráfico dessa distribuição tomando n igual a 20 e a probabilidade de sucesso igual a 0.15 né então 15% então aqui é como se eu jogasse a moeda 20 vezes e a probabilidade de cara fosse 15% tá então botando aqui o gráfico aí ficou bonitinho né bem eu gosto desses desenhos acho bonito então é isso bom não sei se alguém já mandou alguma dúvida aí Tiagão ou tá tranquilo pode seguir tá tranquilo tá então das variáveis discretas eu queria falar sobre essas três né aí eu vou falar um pouco agora de algumas das variáveis contínuas e aí a diferença das variáveis discretas e contínuas é que as variáveis contínuas elas elas assumem elas assumem elas podem assumir valores em em intervalos contínuos né da reta então não só em pontos discretos então assim como a gente a gente tinha a distribuição uniforme discreta a gente vai ter a distribuição uniforme contínua tá então primeiro tem que falar eu quero que a minha variável uniforme esteja distribuída entre um número A e um número B de forma uniforme isso quer dizer que se eu pegar qualquer intervalo entre A e B desde que esses intervalos sejam no mesmo tamanho a chance da minha variável aleatória cair dentro desse intervalo sempre vai ser exatamente o mesmo tá e aí quando também um ponto importante é que quando a gente começa a falar de variáveis aleatórias contínuas a gente não fala mais em função de massa de probabilidade porque nenhum ponto vai ter vai ter probabilidade todos os pontos vão ter probabilidade zero né então a gente começa também calcular eu vou falar daqui a pouco mas a gente começa a calcular as probabilidades por intervalos e aí a gente usa a ideia de integral mas aqui eu tô colocando um exemplo né que X tá distribuído conforme uma uniforme de A a B então valores de A a B são equiprováveis né e a função de densidade é dada por essa função aqui tá na hora de dormir Ih Alex você tá se manifestando aqui tá na hora de dormir aí Tiagão não não 21 horas todo dia ela manda eu dormir não sei porquê ainda vou descobrir pra boa saúde mas essa aqui é a cara da função densidade pra uniforme então vamos supor que A igual a zero e B igual a dois então a densidade ela vai ser um sobre dois né meio e esse meio né se o X estiver entre zero e dois se X cair fora de zero e dois aí vai ser zero tá então por isso que eu coloquei aqui essa variável indicadora e aí eu vou também fazer um gráfico dela que nem eu tinha feito das outras então a função ela é bem simples vocês podem ver aqui eu ofereço os parâmetros A e B que é o mínimo e o máximo que essa variável pode assumir e caso a variável ela caia entre A e B quer dizer desculpa caso o X esteja entre A e B eu vou retornar um sobre B menos A se X cair fora de A e B aí ele retorna zero tá então a densidade é zero fora desse intervalo então vamos lá pulou bastante aqui ah tá aqui ó aqui eu simulei simulei não né eu desenhei a função de densidade é quando o A igual a zero e o B igual a um tá que é o caso mais comum né então nesse caso como B menos A igual a um então a densidade vai ser um para todos os pontos entre A e B tá fechou então vai ser uma funçãozinha assim sei lá o que é isso é um cepo de madeira mas enfim tá então essa foi a distribuição uniforme vamos falar um pouco sobre a distribuição normal talvez aqui eu tô mostrando só distribuições que são importantes né então é difícil falar que nenhuma dessas não é mega importante então mestre tem alguém que te conhece aqui ó escaduí falou filipão menino prodígio Gabriel da IC aqui na voz e aí Gabriel beleza espero que esteja curtindo aí boa então Thiagão a normal é só a distribuição favorita minha distribuição favorita cara é normal cara é normal é normal é talvez seja a mais conhecida né não sei mas clássica na estatística né todos os estatísticos são aproximadamente normais é verdade mas enfim a distribuição normal é aquela famosa distribuição em forma de sino né e ela vai ter dois parâmetros então se x tem distribuição normal é eu tenho que perguntar duas coisas né qual que é a média de x né esperança de x que vai ser esse mi e qual que é a variância de x então se eu sei esses dois parâmetros eu consigo desenhar a curva normal tá e aí é verdade já tinha adivinhado aqui mestre aí a normalzinha que atrás o Marcelo falou é verdade agora que eu lembrei e aí o caso sei lá o caso mais importante da normal ainda né é o caso que a gente tem a média igual a zero e o desvio padrão igual a um tá então esse é o caso mais importante até porque acho que tem mais a ver com uma questão de que é uma arbitrariedade né por causa das tabelas de probabilidade mas enfim esse é o caso mais importante e aí a distribuição normal ela tem essa a densidade da distribuição normal tem essa cara aqui tá e aqui é contra de forma diferente né do que a gente tinha visto até agora a função indicadora o conjunto da função indicadora aos reais isso quer dizer que x pode assumir qualquer valor real na teoria né mas ela sempre vai estar bem concentradinha perto da média em torno da média então aqui eu coloquei essa fórmula eu acho que ela a zero um ela é mais é mais importante assim por conta mais do teorema central do limite né que quando você tem uma amostra grande e você tira a média divide pelo desvio padrão ela tende a ser a média dessa distribuição dos valores dessa distribuição tende a ser uma normal zero um né que é uma normal padrão e aí você consegue verdade estimar por isso que eu acho que é importante verdade com certeza ponto importante e aí já seguindo as palavras do mestre Tiagão vou tomar aqui mi igual a zero né esperança igual a um quer dizer esperança igual a zero e desvio padrão igual a um tá então sigma igual a um e aí eu vou fazer o desenho aqui dessa dessa função olha quem tá aqui também mestre mestre Jonathan Batista famoso ao fundo dizer que a outra seria complicada vou botar tendencioso né é verdade mas essa aqui prodígio aí da neuro sensacional exatamente famoso Jonathan boa grande Jonathan mas então essa aqui é a normal zero e um né ela tá centrada no zero ela é simétrica tem a forma de sino e ela tá os valores que ela costuma gerar né tão entre menos dois e dois né com pelo menos noventa e cinco por cento de probabilidade bom então essa é a distribuição normal agora é agora a última distribuição que eu queria mostrar pra vocês que é a distribuição exponencial que talvez dessas que eu tenha mostrado ela é a menos conhecida mas mesmo assim ela é bem famosa então a distribuição exponencial ela é uma variável eletória contínua a diferença do do suporte né que é os valores que ela pode assumir em relação ao normal é que ela só assume valores não negativos né então valores de zero a né mais infinito né então se uma variável aleatória x tem distribuição exponencial com parâmetro beta e esse beta aqui eu tô falando que esse beta é a média tá então porque eu posso expressar essa fórmula de pelo menos duas maneiras diferentes mas nesse caso aqui eu tô falando que beta é a média ou a esperança né dessa variável aleatória então a densidade dessa variável aleatória é dada por essa função aqui então 1 sobre beta que é uma constante de normalização pra garantir que a integral seja 1 vezes o exponencial de menos x dividido por beta tá e aí a função indicadora ela diz aquilo que eu já tinha falado que x ele só assume valores maiores ou iguais a zero então aqui eu vou assumir que beta é igual a meio né ou seja a média igual a meio e aí eu vou fazer aquela curva lá pra vocês verem como deu um pulo aqui tá então ela tem mais ou menos esse formato aqui que é o formato exponencial mesmo né tá então aqui encerramos a revisão de variáveis aleatórias tem alguma pergunta aí Tiagão ou pode seguir deixa eu ver aqui até agora não até agora não tem pergunta não tá beleza espero que fica à vontade galera é espero que não tenha pergunta porque estejam entendendo mas se não estiverem manda aí no chat boa tá e aqui eu só queria falar um pouco né como que a gente faz cálculos de probabilidade né então vamos supor que agora vamos primeiro falar pra variáveis aleatórias discretas então se X é uma variável aleatória discreta que assume valores num conjunto X torto aqui sei lá como chama isso e esse X torto aqui ele é um subconjunto dos reais então a probabilidade da X tá dentro de um subconjunto desse X torto é essa somatória aqui então eu somo as probabilidades de todos os X possíveis dentro desse A desse conjunto A tá e isso vai implicar que a soma de todos os X possíveis né do conjunto torto X torto tem que ser igual a 1 porque quando você está mexendo com probabilidade é é meio torto né não sei como fala isso mas enfim então tem que ser 1 porque a soma de todas as probabilidades tem que ser 1 né então é mais ou menos isso agora para o caso contínuo a gente tem uma coisa um pouco diferente mas é bem parecida né então ao invés de usar o somatório a gente vai usar a integral peraí tá meio tá vou manter assim então se X é uma variável aleatória que assume valores no conjunto X torto agora o X torto ele pode ser os reais também né ele pode ser inclusive que é o caso da normal né todos os valores que X pode assumir é todos os valores reais e essa essa variável aleatória tem função densidade de probabilidade Pzinho então a probabilidade de que o amostro X ele caia no conjunto A que é subconjunto do X torto vai ser a integral dessa densidade dentro do é para todos os valores né estou integrando todos os valores de X que estão dentro desse A desse conjunto A e assim como as variáveis aleatórias discretas quando eu quero calcular a probabilidade do X está dentro do X torto que são todos os valores possíveis tem que ser igual a 1 tá porque estamos falando de probabilidade tá agora falando um pouco só de esperança matemática aí eu acho que a gente já começa a simulação a parte da simulação o Joab falou que você deu uma dor de cabeça na faculdade para ele quem falou? o Joab e aí mas está está mais tranquilo agora? será? tá mais tranquilo aí espera que esteja boa vamos guardar aqui beleza então agora vamos falar um pouco da esperança né então a esperança no fundo é é o que a gente chama de valor esperado também né esperança matemática ela é a média também chama conhecida como média então posso falar que ela é a média de uma variável aleatória então vamos supor para o caso discreto né pensando no caso discreto é que assume valores no x torto e tem distribuição p falou que está tranquilo aqui beleza show 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 então a esperança de x vai ser uma média ponderada de todos os valores de xzinho né que x pode assumir e essa média ponderada ela é ela é ponderada pela função de probabilidade tá então por exemplo no caso da moeda né que a gente tem uma variável aleatória de Bernoulli que ela assume valores zero e um e cada uma das faces tem probabilidade meio então meio vezes zero mais meio vezes um dá meio então o valor esperado da moeda é meio tá isso pode soar um pouco estranho às vezes né como no caso da moeda mas essa é a definição de valor esperado e no caso da variável aleatória contínua a única diferença a única coisa diferente aqui é que ao invés de usar o somatório eu também eu vou usar a densidade e vou usar a integral então a esperança é de x o Eric deu uma contribuição aqui falou que o x torto é a letra ti de que quadrado né que de que quadrado pode ser verdade é verdade legal letra grega né mas pode continuar com o x torto que tá legal e aí no caso aqui da esperança a única diferença é que eu passo a integrar ao invés de somar né então eu quero eu calculo a integral de x a densidade e é isso em todos os valores possíveis de x né boa então essa é a definição da esperança e variança né variança ela dá uma ela é uma medida de variabilidade né então se uma variável aleatória tem uma grande variância quer dizer que ela tá ela é ela varia bastante né em torno da média então na verdade a variança ela mede a variança mede a variação da variável aleatória no entorno da média né então a variação mede então vocês conseguem ver aqui não sei se ficou muito claro é uma medida de dispersão exatamente então o que essa fórmula quer dizer né eu pego a diferença da variável aleatória e da sua esperança então eu tô vendo a distância né distância não quantas unidades essa variável aleatória assumiu pode ser distância também pode ser distância então aqui a gente tem a distância ao quadrado né no fundo então é a distância média ao quadrado que eu tenho nessa variável distância da média né então é uma medida de a variança representa a distância da sua observação à média né exatamente quantos seus pontos estão dispersos no conjunto de dados né em relação à média ou uma medida de dispersão qualquer né pode ser pode ser aliás uma medida uma medida de dispersão desculpa em torno de uma medida de posição né que geralmente é a média mas pode ser qualquer uma né pode ser mediana pode ser moda né a gente convenciona que a média mas pode ser em torno de qualquer medida de posição desculpa falei dispersão mas me enrolei beleza não mas legal Tiagão valeu pela pela contribuição mas é verdade a variança é uma medida de dispersão né mais variança é mais dispersão menos variança é menos dispersão tá então aqui terminamos a nossa revisão de probabilidade tá então se alguém tiver dúvida pode colocar aí no chat que a gente responde tranquilo pessoal até aqui pode mandar tem um delayzinho mas pode ir seguindo aí fechou então agora a gente já conhece as distribuições como a gente faz para mostrar dessas distribuições né então é bem legal que assim diversos softwares eles têm essa funcionalidade então por exemplo o R no R você também pode fazer essa essas amostragens artificiais né de variáveis aleatórias no Python também e para fazer isso no Python a gente usa o pacote não Python tá então aqui é um exemplo que eu vou querer mostrar da distribuição contínua uniforme de 0 a 1 tá então eu defini o A da uniforme igual a 0 eu falei que B é igual a 1 e eu vou querer 25 pontos então eu vou mostrar 25 vezes de forma independente dessa distribuição uniforme de 0 a 1 e aí eu obtenho esse resultado aqui então eu obtenho um vetor né uma lista um vetor e que são amostragens dessa dessa variável aleatória uniforme de 0 a 1 e para a gente ver mais ou menos a cara dessa distribuição a gente faz um histograma então vou fazer um histograma aqui e a gente obtém isso tá aqui não parece que é muito uniforme porque na verdade a gente só mostrou 25 valores tá então a gente para a gente aproximar realmente a distribuição uniforme a gente tem que mostrar muitos valores então quantos mais valores a gente a gente amostra mais a gente consegue aproximar esse histograma daquela função de densidade tá bom tivemos alguns comentários aqui ó isso é apaixonante o Eric falou nossa tenho que tenho de estudar o Nizui Moe falou tranquilo muito top o o Cairon e o Wagner o Wagner show show aqui eu vou repetir esse experimento de amostrar da uniforme mas aí em vez de amostrar 25 vezes eu vou amostrar 1 milhão de vezes porque aí a gente consegue realmente aproximar aquela função de densidade então vamos aqui amostrar 1 milhão de vezes e botar o histograma tá e aqui vocês conseguem ver que já ficou muito mais próximo da densidade da uniforme tá e aqui esse esse eixo Y ele tá em unidades de contagem né então para eu transformar isso em densidade bastaria eu dividir pelo número total de simulações é isso mesmo Thiagão eu tô falando besteira fala de novo o que você quer fazer o eixo Y ele tá em contagem então tem que ser 1 sobre B menos A você tem que dividir pelo máximo menos o mínimo é que o máximo menos o mínimo é 1 mas a minha preocupação é que o Y tá em contagens então tá vendo que ele tá vindo até 10 mil aqui no fundo eu queria que ele viesse até 1 mas aí bastaria eu dividir pelo eu fazer uma normalização desse eixo aqui né mas isso não importa o que importa pra gente é o desenho né dessa dessa densidade ah sim você quer na verdade você quer fazer você quer provar que dá 1 é isso? se você fizer o cálculo da área né aí você vai pegar e vai multiplicar o o eixo Y que ali que é 1 sobre B menos A vezes o o teu o teu eixo X ali tem que dar 1 pra a área a área tem que dar 1 ou seja a área do retângulo é só pegar 1 sobre B e multiplicar pela área do retângulo isso pela base que aí dá a área do retângulo a área desse retângulo é 10 mil né se fosse olhar assim não tenho certeza mas a altura é 10 mil e quase 10 mil né e a base é 1 então teria que dividir esse eixo por 10 mil isso isso aí daria 1 exato isso tá aqui eu falei de um exemplo de simulando né variável uniforme mas se eu quisesse por exemplo eu poderia simular outras outras variáveis então eu vou mostrar aqui pra vocês uma simulação de uma variável aleatória de Bernoulli tá e como que eu vou simular a Bernoulli nesse caso eu vou simular uma vamos supor que eu quero simular uma Bernoulli com parâmetro meio né probabilidade de sucesso igual a meio então como que eu faço pra simular eu gero uma variável eu gero um valor aleatório entre 0 e 1 com distribuição uniforme e aí se esse valor ficar menor do que meio eu falo que foi cara se ficar maior do que meio eu falo que foi coroa e aí eu consigo garantir que eu tenho uma uma distribuição Bernoulli com probabilidade de sucesso igual a meio tá então eu vou fazer isso pra simular o lançamento de uma moeda então eu gero uma uniforme entre 0 e 1 e se essa uniforme é menor do que meio eu falo que é cara caso contrário eu falo que é coroa então eu venho aqui aqui deu cara eu posso jogar de novo deu coroa legal né bem interessante aqui eu poderia mudar o parâmetro né dessa Bernoulli então nesse caso eu usei meio mas eu poderia usar uma moeda viciada então se eu quero que a moeda sempre dê coroa por exemplo eu posso vir aqui e colocar sei lá um valor muito baixo aqui não vai dar sempre né mas a probabilidade de sair coroa nesse caso é 95% né porque a probabilidade de sair cara é 5% então aí 95% dos casos em média vai sair coroa bom então é isso acho que já já simulamos o bastante aqui não pode ensinar a roubar não mas senão a maratona vai ser embargada aqui exato e aí outro lance lá volta outro lance lá na uniforme também você podia fazer a função acumulada né e aí era integrar de 0 a x aí você pega vai ficar 1 em cima 0 embaixo e se eu não me engano é x menos é é só você integrar de 0 a x a função a função distribuição aí vai dar x menos dá x menos a divididos por b menos a não é isso? acho que é uma porra dessa aí é por aí aí vai ficar tipo se você acumular tudo dá 1 né se você tiver no meio dá uma reta né com o coeficiente angular lá de x menos alguma coisa e sobre alguma coisa e o 0 embaixo né exatamente a distribuição uniforme né a função acumulada ela é um triângulo né porque ela ela sempre vai crescer numa taxa constante porque ela é uniforme isso nesse caso né como que ela está entre 0 e 1 ela seria a própria o próprio x né o x de 0 a 1 seria a reta de 45 graus né aquele pedacinho da reta né mas isso ela é em parte né 0,1 e o meio é uma reta beleza show e aí vamos para a primeira aplicação aqui de fato né para a simulação de Monte Carlo então a gente já sabe como gerar variáveis aleatórias dentro do Python né então a gente vai usar esse conhecimento que a gente tem para ajudar a gente a estimar o tempo de um projeto tá então isso aqui poderia ser uma aplicação real tá então esse case aqui que eu vou mostrar para vocês ele funciona assim supõe que você tem um projeto sei lá de ciência de dados e aí para você entregar esse projeto para você chegar numa certa fase do projeto né uma fase intermediária para você entregar o projeto vamos supor que tem duas tarefas possíveis a primeira tarefa é fazer um algoritmo que limpa a base de dados né então uma das partes mais importantes da análise é fazer a limpeza né então a gente tem que fazer um algoritmo que ele funcione bem para limpeza então essa é a primeira tarefa a segunda tarefa dessa desse projeto seria fazer a análise estatística propriamente dita tá então a gente tem esse projeto eu supus que tem duas tarefas limpeza de dados e análise estatística aí é eu quero quero ver né quero com o fundo estimar quanto tempo eu vou demorar para terminar esse projeto então aqui eu dividi em duas tarefas e a primeira tarefa ela demora D1 dias tá então coloquei D1 aqui e D1 é uma quantidade aleatória de dias para que se completar a primeira tarefa que nem eu tinha falado e aí eu supus uma certa distribuição para essa variável D1 então eu falei assim a probabilidade de eu terminar a tarefa 1 que é a limpeza de dados em um dia é zero sem chance de eu terminar em um dia tá a probabilidade de terminar essa tarefa em dois dias exatamente dois dias é 20% a probabilidade de terminar essa primeira tarefa em três dias é 35% e a probabilidade de terminar em quatro dias é 45% tá então eu vou demorar entre dois e quatro dias para terminar essa tarefa e aí eu criei essa distribuição de probabilidade tá e aí o interessante é que como eu criei essa distribuição de probabilidade eu posso simular dessa distribuição de probabilidade né então eu posso simular quantos dias eu vou demorar para terminar essa tarefa então o que eu fiz aqui eu criei uma lista né que ela tem os dias possíveis dois, três e quatro as probabilidades relacionadas a cada um dos dias e o número de amostragens que eu quero fazer dessa variável aleatória é D1 tá e aí eu amostro tá e aí eu cheguei nesse resultado o que esse resultado quer dizer quer dizer que das dez das três dez amostras que eu tinha que eu amostrei em uma delas eu terminei em um dia a tarefa em seis delas eu terminei em dois dias e não desculpa eu confundi em uma delas eu terminei em dois dias em seis delas eu terminei em três dias em três delas eu terminei em quatro dias tá então isso aqui no fundo ele tá simulando uma coisa que que é o futuro né não sei como vai ser mas eu tô tentando simular o futuro tá sensacional inclusive do recentemente a gente aprovou junto com um aluno lá da comunidade professor Mar Santos é uma biblioteca no R que faz o caminho crítico né de projetos então você consegue depois com esse com o caminho crítico fazer simulação de Monte Carlo né então você consegue ver ah esses projetos aqui projeto A B e C né quanto tempo em média vai levar pra terminar esse projeto aí você consegue fazer a simulação de Monte Carlo pra ver como é que tá alinhado esses projetos entendo quanto tempo vai demorar enfim como é que isso tá acontecendo tudo mais então bem legal bem interessante passa aí pro pessoal depois Thiagão eu também quero saber o Critical Path ah chama Critical Path legal show deixa eu vou mandar aqui vou mandar a live que foi explicada né ah legal 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 pacote tá bem legal isso só reforça que esse exemplo que eu tô dando pra vocês é realmente um problema real ele pode ser aplicado num problema real tá ele é um problema realista tá voltando aqui muito bom então aqui eu tenho essa distribuição de probabilidade mas eu mostrei dez vezes né e como a gente tava falando até agora pouco não adianta eu mostrar poucas vezes eu tenho que mostrar muitas vezes senão eu não vou conseguir aproximar o que eu quero tá então em vez de amostrar dez vezes eu vou mostrar cem mil vezes tá e isso o computador faz num piscar de olhos então vamos amostrar aqui cem mil vezes essa tarefa e aí amostrando cem mil vezes em quase vinte mil eu demorei dois dias em trinta e cinco mil eu demorei três dias em quarenta e cinco mil eu demorei quatro dias tá e aí pra isso aqui são contagens né o que a gente tava falando até agora são contagens eu posso transformar isso em probabilidades estimadas né e como que eu faço isso eu pego só e divido pelo número total de vezes que eu amostrei eu vou pegar esse vetor e vou dividir pelo n pera dá um salto aqui eu perdi tá a gente chegou nesse nesse vetor de frequências relativas né então é eu estimei que que eu demoraria dois dias com quase vinte por cento que é chegou muito próximo do valor real que é vinte por cento realmente é chegou também bem próximo de trinta e cinco por cento e chegou bem próximo de quarenta e cinco por cento e aí conforme você for colocando mais amostra mais amostra eu posso colocar sei lá dez milhões isso aqui vai chegando cada vez mais próximo tá a tendência bom é então a gente chegou bem próximo do resultado que é o resultado teórico né que foi o resultado que eu coloquei antes que eu defini antes é mas isso aqui acaba não tendo muita graça porque eu já sabia essas probabilidades antes eu que defini eu que imputei isso no meu sistema né então qual que é a graça disso a graça começa quando eu começo a colocar várias tarefas juntas porque aí pra fazer esse cálculo bicho é difícil é complicado sai muita conta é muita conta então aqui né como eu falei né nesse exemplo a gente tem duas tarefas a primeira é a limpeza a segunda é a análise estatística então aqui a suposição que eu fiz é que essas tarefas elas vão ser executadas em série ou seja a hora que eu acabar a primeira tarefa já eu vou começar a segunda tarefa em seguida e que o tanto de dia que eu levo pra terminar a primeira tarefa não influencia no tanto de dia que eu vou terminar a segunda tarefa ou seja essas duas variáveis aleatórias que são os dias das duas tarefas são independentes tá isso acho que é bem realista mas pode ter casos que isso não é realista então dependendo do seu caso você vai ter que adaptar e aí pra segunda tarefa eu criei eu criei outra distribuição de probabilidade então a segunda tarefa ela vai demorar dois de dias quer dizer de dois dias tá e aí com 30% de probabilidade ela termina em um dia com 40% de probabilidade ela termina em dois dias e com 30% de probabilidade ela termina em três dias e aí no fundo no fundo o que eu quero eu quero a distribuição da soma das duas variáveis aleatórias tá então é o tanto de tempo realmente que eu vou levar pra terminar esse projeto então no fundo eu quero a distribuição de D D que é igual a D1 mais D2 isso aqui se você for fazendo a mão vai dar o trabalho tá mas pode ser que conforme você vai colocando as tarefas isso fique inviável de fazer que nem a o Lan quando ele queria calcular as probabilidades do jogo de solitária dele se tornou algo impraticável então ele resolveu com Monte Carlo e é isso que a gente vai fazer tá então a gente vai simular pra tentar estimar essa essa distribuição tá então aqui eu criei essas listas né a primeira lista as primeiras duas listas são referentes à primeira tarefa e as duas listas seguintes são referentes à segunda tarefa e aqui eu vou fazer 100 mil lançamentos tá então eu vou simular esse processo 100 mil vezes e aí eu o que eu tô fazendo aqui eu criei um loop né esse loop vai rodar 100 mil vezes e a cada rodagem sei lá a cada interação do loop eu vou gerar um número de dias pra D1 um número de dias pra D2 e vou somar e aí eu vou armazenando né esses números de dias totais e aí no final eu vou ter uma lista com números de dias totais que eu levei pra terminar as minhas duas tarefas então rodando aqui e aí dá pra gente visualizar isso aqui eu vou mostrar pra vocês já e ver as frequências né então eu criei esse data frame aqui e aí dá pra gente ver né de acordo com a simulação de Monte Carlo simulando 100 mil vezes em 6 mil vezes mais ou menos eu demorei 3 dias pra terminar meu projeto em 18 mil e 500 vezes eu demorei 4 dias e por aí vai e aí fica mais interessante quando a gente vê as frequências relativas né porque as frequências relativas elas são estimativas pras minhas probabilidades teóricas então isso aqui tá me dizendo que terminar esse projeto em 3 dias tem mais ou menos 6% de probabilidade terminar o projeto em 4 dias tem mais ou menos 18% de probabilidade e por aí vai tá muito legal e aí aqui tem um gráfico pera então aqui tem um gráfico né eu fiz uma vez um exemplo de um livro lá da Springer de grafos né aí tipo o exemplo é detectando comunidade né então ele rodar ele fazia uma simulação de um monte de carro pra ver em média quantas comunidades quantos clusters né você tinha dentro da rede de grafos entendeu então por exemplo sei lá tem lá o grupo os grupos do Facebook quantos grupos vão estar representando ali o o que eu quero representar tipo 3 4 e aí faz a simulação de um monte de carro e ele vai te dizer quantos grupos a maior parte das vezes gerou entendeu não muito massa uma aplicação maneira é exato e essa aplicação que você falou né dos grafos pra fazer isso na mão é impraticável não tem como né não tem como até onde eu sei não tem como então você tem que usar Monte Carlo e Monte Carlo funciona é muito legal é e aí aqui nesse gráficozinho dá pra vocês verem né os valores possíveis né então pra primeira tarefa a gente a gente levaria de 2 a 4 dias segunda tarefa é de 1 a 3 então no mínimo a gente consegue fazer o projeto em 3 dias e no máximo em 7 dias e a gente tem essas probabilidades empíricas né retornadas pela simulação de Monte Carlo e aí a partir disso eu posso fazer o que eu quiser posso calcular média posso calcular desvio padrão posso calcular mediana então dessa distribuição calculando a média né então em média aqui eu fiz o cálculo eu demoraria em torno de 5 dias pra terminar o projeto tá mas eu poderia fazer calcular desvio padrão qualquer outra coisa qualquer outra medida aqui e aí eu deixei uma sugestão que eu pô quando eu vi esse episódio do Black Mirror eu chorei é muito bom é muito bom e ele usa eu não posso dar spoiler né mas tem a ver com simulação de Monte Carlo então eu assistiria e é muito é muito bom muito legal esse episódio chama Hang the DJ da série Black Mirror eu acho que é da terceira ou segunda temporada não tenho certeza então então essa é a primeira aplicação né então simular pra gente obter distribuições de probabilidade e aí eu vou mostrar mais duas aplicações pra vocês né pra gente encerrar mas antes de mostrar essas duas aplicações eu vou ter que falar brevemente aqui da lei dos grandes números porque isso vai auxiliar a gente a a calcular integrais com a simulação de Monte Carlo tá então vamos assumir que a gente tem uma amostra x1 até xn é que essas essas amostras essas variáveis elas são independentes e tem uma distribuição p tá que pode ser discreta ou contínua tanto faz e aí a gente assume que cada uma dessas variáveis que elas são independentes identicamente distribuídas elas têm a variância dela e a esperança são coisas finitas e bem definidas tá então eu consigo teoricamente eu poderia fazer o cálculo da esperança e da variância tá é e aí eu denoto aqui a média empírica né a média amostral dessas variáveis dessa maneira aqui então eu coloco pego x coloco um tracinho em cima e coloco um n aqui embaixo pra dizer que aqui eu tô na verdade tirando a média de n variáveis tá e aí o que que diz a lei fraca dos grandes números ela diz que é com probabilidade muito pequena quer dizer desculpa com probabilidade muito grande quando o n ele fica grande né quando eu vou mostrando cada vez mais a minha média amostral ela se aproxima da esperança tá com alta probabilidade ela está próxima da esperança com alta probabilidade tá então isso é muito importante porque se eu quero estimar a esperança de uma variável aleatória o que eu posso fazer é amostrar dessa variável aleatória é muitas vezes um milhão de vezes por exemplo e tirar a média desses um milhão de amostras e aí eu vou ter uma boa estimativa pra esperança então é esse o princípio da lei dos grandes números tá então aqui está um pouco mais formal mas a ideia que importa é aí o que a gente vai ver a aplicação disso então aqui um breve exemplo antes da gente passar para as aplicações eu não sei se alguém tem alguma dúvida Thiagão alguém mandou alguma coisa aí deixa eu ver aqui não o Vitor falou que foi na terceira temporada que ele viu do Lady que é Hang on de carro ah show show também viu o episódio ele falou show é muito show esse episódio não vi aqui não tem mais dúvida não a galera está gostando bastante parabéns Felipe e Thiago está excelente simulação de Monte Carlo é fascinante curto muito parabéns pela live aí o Daniel show o Gabriel legal acabei de ver o livro PR para a ciência de idade beleza show o pessoal está curtindo pode seguir massa então a gente eu acabei de argumentar para vocês que a média ela é um bom estimador para a esperança tá um bom estimador no sentido de convergência né vai convergir para aquela para aquela quantidade então aqui um breve exemplo né também ele é um exemplo meio tosco mas ele é ele é simples ele é didático então suponha que a gente tenha a gente pode gerar amostras de x1 até xn que são amostras independentes de uma normal centrado em mi e com variância 1 tá o problema é que a gente não conhece mi a gente finge que não conhece tá e aí a gente quer estimar mi utilizando a média amostral tá então a gente vai gerar 5 mil amostras né de x1 até 5 mil x1 até x5 mil e vai tirar a média e aí a gente vai ter uma estimativa para a esperança mi tá e aí nesse caso a gente assume que mi é igual a zero tá mas a gente só está assumindo isso para a gente conseguir gerar a variável a gente tem que fingir que a gente não conhece tá porque no fundo a gente quer estimar a gente quer aproximar isso então vamos fazer essa simulação aqui e eu vou fazer um gráfico que eu acho que vocês vão achar bonito e aí aqui no fundo eu estou tirando a média então cada aqui é o tamanho da amostra tá no eixo x então aqui é como se eu aqui por exemplo no mil é como se eu gerasse uma amostra de tamanho mil e tirasse a média e aí daria esse valor aqui tá então conforme vai crescendo a amostra vocês conseguem ver que a a média amostral ela vai convergindo para o verdadeiro valor da esperança e isso é bem interessante é eu acho que é bem não é bem massa não é a é convergência em probabilidade né que a gente fala ali na se você voltar lá volta lá no rapidinho na lei fraca é isso aí ó ele converge aí em probabilidade né a forte ele converge no limite né da probabilidade é algo mais forte né mas aí ele converge em probabilidade e se eu não me engano isso aí é a desigualdade de Markov né é então eu vou chegar lá é que é exato aqui na verdade a desigualdade de Markov acho que ela vem quer dizer a desigualdade de Chebichev vem da desigualdade de Markov e aí a gente usa a desigualdade de Chebichev para provar isso e eu vou falar da desigualdade de Chebichev agora beleza legal beleza beleza e aí no fundo a média ela converge é ela tem convergência forte também então aqui eu coloquei a convergência fraca porque eu acho que é um é um conceito mais fácil de se entender assim e acho que ele é mais didático né e acho que também na prática a gente acaba se preocupando mais com esse tipo de convergência porque o outro tipo de convergência acaba sendo muito restritivo né sim convergindo o limite é é assintoticamente é mais complicado né exato então agora aqui você concorda que eu eu desenhei né eu fui mostrando fiz um caminho só então a minha média ela percorreu esse cap tem uma pergunta que boa hein cara manda manda essa eu quero ver tu responder qual a relação de Monte Carlo e Random Walk então Random Walk ele é um processo estocástico né então tem uma definição lá de processo estocástico que é assim o Thiagão ele pode me corrigir mas é o processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias e aí essas variáveis aleatórias elas podem ter dependência ou não então nesse caso cada um dos meus x que eu fui gerando eles eram independentes tá mas essa média ela é dependente concorda então tipo o passo que ela vai dar em t mais um depende de onde ela estava em t então isso aqui é um processo estocástico dependente tá e aí o Random Walk ele é um processo estocástico com uma estrutura bem específica tá e aí você na verdade Random Walk você vai ter é um passeio aleatório é eu ia falar que o processo o passeio aleatório né que é o Random Walk acho que tem não tem só uma maneira de você definir o que é um passeio aleatório você pode por exemplo pegar desenhar a reta né dos e colocar os números inteiros e fazer um passeio aleatório nos números inteiros você pode fazer um passeio aleatório no plano por exemplo ou você também pode fazer um passeio aleatório no contínuo então na verdade o passeio aleatório é um tipo de de processo estocástico sim tá certo Tiagão que tem média zero e variância um são variáveis aleatórias exato só que no tempo né e sim e a gente espera que se for passeio aleatório seja totalmente independente dessas realizações né sim é cada é cada incremento é independente dos anteriores né mas o passeio inatório em si ele é ele tem uma uma dependência igual aqui aqui isso cada incremento que eu dou nesse nessa média ela é independente o incremento é independente né cada passo é independente dos demais mas o processo em si ele tem uma estrutura de dependência então aqui aqui eu gerei um processo né e agora eu vou gerar 15 processos e aí a gente vai ver que de fato é mesmo gerando vários processos eles vão convergindo né então muito bonito isso aqui né eu acho bem legal eu gerei aqui no fundo eu tenho 15 processos estocásticos e eles vão convergindo né a média sempre vai convergindo pra pra zero que é a verdadeira que é a verdadeira esperança beleza e aí eu vou usar aqui a desigualdade de cheve-cheve que a gente tava falando até agora pra colocar um intervalo de probabilidade no entorno do zero então aqui eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes mas vocês podem aqui tem a explicação do que eu fiz eu vou só rodar aqui aí a gente vai plotar aquele mesmo gráfico anterior mas que a gente garante que dentro desse intervalo azul aqui azul claro pelo menos 95% desses processos vão cair dentro desse negócio azul aqui tá então eu fiz esse desenho pra ficar que eu acho bonito eu acho interessante mas a ideia desse intervalo de probabilidade é uma ideia muito parecida com o intervalo de confiança que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco aqui não é exatamente o intervalo de confiança porque esses intervalos eles não não estão centrados nas amostras nos nos próprios processos ela tá centrada no parâmetro que eu quero estimar que é o zero tá mas a ideia é parecida e aí vamos pra nossa segunda aplicação a gente vai estimar o pi e o legal dessa dessa desigualdade pode me corrigir né que se eu não tenho tempo já que que você se você tiver uma uma variância finita né você consegue garantir um limite inferior pra pra variabilidade daquela distribuição seja ela qualquer qualquer que seja a distribuição né então se ela for finita você consegue garantir uma um limite inferior pra aquela inferior e é superior também não é ou só assim só inferior é na verdade aqui eu vou colocar aqui você garante isso aqui ó então é superior ou inferior porque você tá com esse módulo né mas o legal que o Tiago falou que é muito muito importante é que isso aqui vale pra qualquer distribuição desde que a esperança e a variância sejam finitas e bem definidas perfeito e aí isso é muito forte isso é muito legal é muito forte qualquer distribuição exatamente e aí isso permitiu que eu criasse esse intervalo aqui né mas é exatamente é um resultado muito muito importante dentro da probabilidade e aí agora a gente vai pra segunda aplicação que eu acho bem interessante acho que todas são interessantes mas a ideia é estimar o pi usando simulação de Monte Carlo então como a gente vai fazer eu vou fazer um desenho aqui vocês vão entender melhor então eu desenhei esse círculo esse quadrado né que ele vai de menos 1 esse quadrado ele tem lado 2 tá centrado na origem e eu inscrevi um círculo dentro desse quadrado então esse círculo que tá dentro desse quadrado tem raio 1 tá bom é a ideia aqui pra estimar o pi é a seguinte é eu vou usar uma distribuição uniforme nesse quadrado e aí eu vou começar a gerar números aleatórios com distribuição uniforme dentro do quadrado e aí depois que eu gerar muitos números eu vou contar quantos caíram dentro do círculo tá e aí contando quantos caíram dentro do círculo eu consigo ter uma estimativa pra área do círculo depois que eu tiver uma estimativa pra área do círculo eu consigo ter uma estimativa pra pi porque a área depende de pi tá então vamos lá então eu quero gerar uma variável aleatória x que tem distribuição uniforme nesse quadrado aqui né e aí a probabilidade de x cair dentro do círculo é a área do círculo sobre a área do quadrado concorda Tiagão? sim concordo e aí a área do círculo como ele tem raio 1 então fica pi r quadrado mas o raio 1 então a área do círculo é 4 é quer dizer 4 não a área do círculo é pi e a área do quadrado é 4 tá e aí eu posso reescrever vocês concordam que eu posso reescrever o pi dessa maneira aqui então o pi ele é exatamente 4 vezes a probabilidade de x cair dentro do círculo tá sim e aqui um negócio muito importante eu posso reescrever essa probabilidade como uma esperança tá então imaginem que eu defino uma variável aleatória indicadora se caiu ou não ela vai ser 1 se a x caiu dentro do círculo vai ser 0 se x caiu fora do círculo tá e aí a esperança dessa então no fundo essa aqui é uma variável aleatória de Bernoulli tá é sucesso ou fracasso se caiu dentro do círculo é sucesso se caiu fora do círculo é fracasso a esperança dessa variável aleatória é 0 menos a probabilidade de cair fora do círculo mais 1 vezes a probabilidade de cair dentro do círculo então a esperança dessa variável aleatória é a própria probabilidade de cair dentro do círculo tá e aí eu posso reescrever o pi função dessa esperança sim tá e aí como a gente viu né se eu quero estimar a esperança eu vou usar a média então aqui o que eu faço eu gero diversos valores de x se ele caiu dentro do círculo eu falo que ele assumiu o valor 1 se caiu fora do círculo eu falo que ele assumiu o valor 0 e no fim no fim eu tiro uma média então no fundo eu tô ocultando tô vendo uma proporção de valor de lançamentos que caíram dentro do círculo então um estimador bem natural aqui pra pra pi seria 4 vezes a média dessa variável indicadora de Bernoulli tá então é 4 vezes a proporção de vezes em que x caiu dentro do círculo tá faz sentido Tiagão alguém pergunta tá perguntando alguma coisa aí ou manda bala deixa eu ver aqui se alguém tá falando alguma coisa aqui o o André Vinicius falou que aula viu tá curtindo boa o Vitor Pinos falou como assim pode escrever a probabilidade como uma esperança é um truque importante pra vida pra vida pro pessoal de engenharia e a área do círculo era aproximadamente 4 mesmo genial não conhecia essa representação aí o bom dia Felipe você foi meu monitor do ano passado em aprendizado de máquina olha aí que legal canal de um politécnico maneiro show daniela sensacional o exemplo onde onde tá o exemplo o atos dmn kkkk beleza acho que o pessoal tá curtindo legal vamos continuar aqui então boa agora eu vou simular 100 pontos de x e aí eu vou ver a proporção de vezes que x caiu dentro do círculo vamos simular 100 vezes aqui a partir dessa uniforme dentro do quadrado e fazer um desenho tá então temos aqui o desenho né então a gente tem 100 pontinhos aleatórios alguns caíram dentro do círculo outros caíram fora do círculo agora a gente vai criar uma função que ela verifica se o ponto caiu dentro do círculo tá essa função ela só vai pegar tipo aonde caiu o pontinho e vai calcular a distância do pontinho até a origem né se essa distância for maior do que o raio caiu fora se for menor igual ao raio caiu dentro então vamos redesenhar vamos desenhar esse desenho de novo e agora as bolinhas que caíram dentro do círculo eu pintei de azul e as bolinhas que caíram fora do círculo eu pintei de vermelho tá porque aí dá pra gente ver o que caiu dentro e o que caiu fora e agora a gente a gente gerou cem vezes né a gente gerou x cem vezes e aí a gente vai usar essas cem amostragens pra estimar o pi tá então vamos rodar aqui e fazer vocês podem ver aqui eu tô pegando quatro vezes a média desses valores né porque é exatamente aquele estimador que eu tinha mostrado pra vocês e aí a gente chegou numa coisa muito próxima aqui ó 3,16 chegou muito próximo tá mas isso aqui tem certa variabilidade tá então ter caído num valor tão próximo acho que foi um pouco de sorte agora a gente vai fazer pra muitos mais pontos então não só cem pontos a gente vai fazer pra dez mil pontos a gente vai simular a variabilidade cem vezes e contar quantas vezes quer dizer dez mil vezes e contar quantas vezes caíram dentro então vocês conseguem ver com dez mil o desenho já fica bem mais preenchido né e aí estimando o pi chegou em 3,1488 com uma precisão bem maior tá e aí como a gente fez naquele exemplo anterior a gente pode pegar né esses dez mil pontos e fazer o caminho da média né o caminho do processo estocástico descrevido pela média então dá pra gente ver aqui ó desenhando então eu coloquei só aqui né essa reta preta em cima do pi pra gente ver que conforme a gente vai crescendo a amostra esse processo estocástico ele vai se aproximando do verdadeiro valor de pi e aí eu vou conseguindo aproximar cada vez mais com maior probabilidade tudo bem? muito foda cara show de bola parabéns show fico feliz curtindo o Tiagão e o pessoal muito bom e aí agora vai entrar a história do intervalo de confiança né antes eu tinha feito um intervalo de probabilidade em volta do do valor que eu já conhecia que era zero agora eu vou fingir que eu não conheço eu não conheço então como eu não conheço eu tenho que fazer um intervalo de confiança e aí eu usei uma outra desigualdade que chama desigualdade de não sei como ler isso aqui essa é no começo não não sei nome de cerveja né saúde é é a próxima depois do ter de estudo a gente é exato e aí eu usei essa desigualdade para fazer calcular esse intervalo de confiança aqui tá então intervalo de confiança com de pelo menos 95% de probabilidade vai ter essa cara aqui então é vai ser a minha estimativa menos 30 sobre o tamanho da amostra é até minha estimativa até mais 30 dividido pelo tamanho da amostra na raiz né e aí eu coloquei uma referência aqui porque deixei uma tarefa para vocês que é reproduzir esse resultado e aí é só entrar nesse pdf aqui estudar um pouco dessa desigualdade e tentar reproduzir tá então só fazendo aqui o desenho eu peguei exatamente o mesmo desenho mas eu coloquei um intervalo de confiança em volta e aí a gente obteve né esse desenho bonito aí e aí é a interpretação do resultado do intervalo de confiança é muito importante né e muitas vezes mal mal interpretado né Tiagão então o intervalo de confiança o que ele quer dizer ele quer dizer que se eu pudesse gerar esse processo aqui que eu estou mostrando para vocês infinitas vezes em pelo menos 95% das vezes ele conteria o verdadeiro valor de pi tá então no fundo acho que ele dá uma ideia de variabilidade né do quanto a minha estimativa é precisa se fosse 100 vezes 95% tava lá o valor do pi lá dentro do intervalo certo se fosse um intervalo de confiança com 100% é isso que você tá dizendo não gerando 100 gerando 100 amostras desse intervalo aí 95% ah sim exato 95 dessas amostras conteriam o verdadeiro valor do pi né exatamente em média né em média é esperado isso e aí mas é exatamente isso e essa é a interpretação mais correta do intervalo de confiança aí eu deixei aqui e é importante eu coloquei esse intervalo de confiança aqui porque eu acho que é um negócio que a gente faz na prática sabe então aquele intervalo de probabilidade que eu tinha mostrado pra vocês que ele era bonitinho né e ele tava centrado no valor que eu queria estimar aquilo não nunca vou usar aquilo na prática porque eu nunca eu não conheço o verdadeiro valor então na prática eu uso o intervalo de confiança e aí ele vai ter mais ou menos essa cara aqui e aí eu coloquei um exercício de tarefa que é deduzir esse intervalo de confiança a partir daquele link que eu deixei pra vocês então esse foi a segunda aplicação tá e aí vai ter mais uma aplicação e a gente finaliza uma coisa que eu não falei pra vocês é é que no fundo a gente tava quando a gente tava estimando o pi a gente tava tentando estimar uma integral concordo porque se a gente tenta estimar uma esperança e esperança ela usa integral por definição então a gente quer estimar uma integral tá e aí eu coloquei um exemplo mais emocionante aqui né é tipo não é um negócio tão simples aqui eu nem sei se daria pra calcular isso aqui na mão então então a gente quer estimar essa integral aqui tá como que eu faço isso né e aí eu vou ensinar vocês como usar a simulação de Monte Carlo pra fazer o cálculo dessa integral tá é um negócio meio estranho aqui eu não sei se daria pra fazer uma intergação por partes aqui o que daria pra fazer mas é enfim aí a ideia aqui que tá por trás que é você ia falar alguma coisa Tiagão? não é é meio estranho mesmo talvez não sei talvez substituição trigonométrica com integral por partes aí sei lá enfim joga no joga no joga no que a gente diz exato ainda mais que tem esse módulo aqui né que dá uma complicada eu acho mas enfim é aí a ideia que como eu tinha falado pra vocês no fundo eu posso reescrever integrais como se fossem esperanças e é é a ideia que eu vou usar aqui tá porque aí eu consigo estimar usando a média aqui então a gente vai reescrever essa integral dessa maneira aqui então o que eu fiz aqui foi multiplicar por meio e dividir por meio não mudou nada certo e aí se vocês prestarem bastante atenção aqui eu tenho uma densidade da exponencial tá vendo isso aqui é uma uma densidade de uma distribuição exponencial é lambda elevado a menos lambda é x né é 2 2 é então aqui aqui na verdade eu não tô usando lambda eu tô usando 1 sobre beta aí é meio beleza ah sim beleza que é a média então no fundo aqui eu vou até voltar aqui atrás que esse foi exatamente o exemplo que eu mostrei aqui em cima quando eu falei da distribuição exponencial voltando bem atrás né então sumindo um beta igual a meio eu chego exatamente naquele negócio que fica 1 sobre beta que fica 2 e aqui também fica é menos 2x que é que é o que a gente tá tá batendo lá vamos voltar bom estamos aqui então a ideia é pegar a integral e escrever com uma esperança então desse passo pra cá eu só multipliquei por meio e dividi por meio então nada mudou né e aí eu tenho no fundo eu tenho uma aqui essa integral ela é uma esperança de uma função de uma variável aleatória então y tem distribuição exponencial mas o fundo que eu tô fazendo aqui eu tô eu tenho uma função composta aqui né então eu tenho um módulo dentro do módulo eu tenho seno e dentro do seno eu tenho y e só y tem distribuição exponencial então eu posso reescrever essa integral como se fosse essa esperança aqui então a esperança de módulo de meio vezes seno de y e y tem distribuição exponencial com média meia meia tá agora esse momento é importante eu quero saber se todo mundo entendeu será que alguém e aí pessoal porque eu posso explicar de novo e aí é bem importante entender pra gente avançar um show Eric Araújo acho que não entendeu é deixa eu vir aqui acho que a galera entendeu beleza show show então aqui como que vai ser a gente pode usar como isso aqui essa integral é uma esperança eu posso usar o teorema eu ia falar teorema fundamental do cal mas já é outra coisa é a lei dos grandes números eu posso usar a lei dos grandes números pra estimar essa esperança aqui então qual que é a estratégia que eu vou usar eu vou gerar valores de y com essa distribuição exponencial vou colocar dentro dessa função seno e vou fazer vezes meio tirar um módulo e vou tirar média pra muitas simulações sim e aí foi exatamente o que eu fiz aqui então o meu estimador pra então a gente tem uma amostra x1 até xn que são amostradas de forma independente de acordo com uma distribuição exponencial com média e meio e aí utilizando a lei dos grandes números a gente sabe que um estimador que a gente pode usar é essa média aqui tá então é a média dos senos dividido por 2 dentro do módulo né e aí na verdade eu coloquei no Wolfram ô Thiagão pra ver o valor exato pra ver o valor exato né dessa integral e dar isso aqui 0.2 eu só peguei isso aqui pra conseguir plotar no gráfico aquela linha preta né que vai dizer qual que é o valor verdadeiro isso aqui e aí eu gerei 10 mil pontos daquela distribuição exponencial e tirei a média vamos ver aqui o nosso gráfico então a gente tem esse gráfico aqui então vocês conseguem ver que a gente conseguiu aproximar aquela integral com uma precisão absurda assim usando somente 10 mil amostras tá ela vem e converge né e aí muito bom e aí usando o resultado daquela desigualdade de half-engineer sei lá como fala isso eu posso fazer um intervalo de confiança de novo tá o canal Politécnico aqui perguntou não entendi porque o Y tem distribuição exponencial ah tá vou voltar lá é só olhar a forma né funcional da distribuição que você botou que é beta é elevado eu uso lambda o beta é 1 sobre lambda então é é beta é elevado a menos beta x né é isso é exato eu vou voltar eu vou eu vou explicar aqui de novo vou voltar aqui na distribuição na distribuição exponencial aqui em cima tem que começar a fechar esses negócios tá aqui distribuição exponencial a distribuição exponencial ela tem essa cara aqui a densidade dela né e ela é uma variável que assume valores de zero até qualquer valor positivo e aí é 1 sobre beta vezes exponencial mas eu acho diferente não eu usei a mesma coisa você usou outra forma lá embaixo beta é elevado porque tipo o normal acho que o padrão não sei pelo menos que eu conheço é 1 sobre lambda é elevado a menos lambda x né é que é o padrão usando beta ó beta é igual a meio imagina o beta igual a meio então 1 sobre meio é 2 concorda e x sobre meio é 2x então dá na mesma assim é só que eu poderia chamar eu poderia falar eu sei que é a mesma forma senão que eu não tô conseguindo traduzi-la pra baixo entendeu lá pro exemplo lá de baixo você botou do 2 e aí vamos voltar lá embaixo beleza tá aqui então aqui ó 2x vezes e elevado a menos 2y então 2 no fundo é 1 sobre meio tá e esse 2 também é 1 sobre meio então ficaria 1 sobre meio vezes e elevado a 1 sobre meio vezes y então a gente tem uma uma densidade aqui essa é a função de densidade da distribuição exponencial com parâmetro beta igual a meio sim e aí aqui eu tô fazendo a integral dessa densidade vezes uma função então no fundo aqui é a esperança dessa função né se y tem distribuição exponencial se y desculpa tem distribuição exponencial ele respondeu aí Thiago será que clareou? clareou aí mestre cadê o deixa eu ver aqui clareou aí o o politécnico deixa tem um delayzinho mas pode indo aí que ele vai responder aqui não acabou né já era acabou a representação acabou o material maravilha e aí eu desenhei só pra finalizar eu desenhei aqui o intervalo de confiança e aí e aí fica e aí fica fica de tarefa aqui né reproduzir esse resultado mas 0.5 fora da integral vem de onde? ah tá se ele falou que dividiu dividiu por eu fiz vezes meio por meio né é eu fiz vezes meio e dividi por meio pra esse 2 aparecer aqui é um truquezinho matemático só pra esse 2 aparecer aqui obrigado tá pegando a metade da integral seria isso? como assim? não entendi também acho que eu vou tirar será que eu paro de pode parar e aí eu consigo ler as perguntas direto aqui do consegue aí ele falou esse 0.5 fora da integral vem de onde? ah tá mas o pessoal respondeu aqui já 1.5 não meio né isso é isso aí beleza entendi beleza bom sensacional cara muito bom muito bom trouxe uma revisão zona aí de probabilidade né sensacional e ainda falou de multicarro muito bom cara obrigado aí espero que tenha curtido as contribuições são excelentes aqui sempre sensacional muito bom ah o Tiagão o Tiagão um segundo eu posso passar o feedback pra eles? como assim? pode passar fica à vontade pode botar aqui no privete manda aqui no privete eu vou colocar um segundo eu tô pegando o link aqui pessoal manda aqui manda aqui no privete que eu mando pra eles se puderem responder esse formulário eu agradeceria muito com o feedback e aí vocês não precisam colocar o nome se vocês não quiserem mas se quiserem pode colocar fechou? beleza bom alguém tem alguma dúvida? eu poderia ficar mais tempo aqui olha aí Cairo Rodrigues mestre parabéns obrigado pela aula sou o João Paulo Calixto Barbosa fui aluno do Felipe em aprendizado de máquina depois eu assusto a gravação do restante da aula show show muito bom valeu João Paulo opa maravilha sensacional cara muito bom mesmo aí o Wagner muito bacana show de bola maravilha pô muito bom cara vamos pensar mais pra frente a gente montar um curso de probabilidade pra galera acho que vai ser maneiro show aí você faz em parto eu faço em R vai ser bem maneiro eu amo probabilidade então qualquer coisa que tenha distribuições eu tô bem feliz em fazer boa olha aí mestre Atos Damiani bom demais valeu Atos valeu Luca monstro demais Felipão muito bom sensacional cara então eu queria te agradecer mais uma vez aí muito legal preciso falar pro pessoal aqui que a gente vai gerar um certificado aqui dessa live então quem quiser só preencher aí o formulário por gentileza que a gente vai gerar um certificado pra vocês e vai gerar um certificado também pro mestre Felipão aqui dessa brilhante live aqui com a gente show muito bom galera tá rasgando elogios aqui ó pô muito bom valeu pessoal Guilherme maravilha e queria deixar um recado final aí pro pessoal também né que a gente tá com as inscrições abertas aí pra comunidade de estatística e vai até dia 31 tá então se vocês quiserem conhecer aí esse ecossistema de estatística a gente também tem aula de probabilidade lá lá o foco é mais R né mas a gente tá introduzindo a aula de Python também tá tá bem bem legal em breve teremos aí também parte de probabilidade também em Python vai ser bem bem massa também então queria agradecer mais uma vez ao Felipão né sempre volte aqui sempre quando você quiser já é sócio aqui né tamo junto cara e vamos ver se a gente faz esse curso aí de probabilidade vai ser maneiro e voltar lá com os projetos com a Mestra Jedi também com certeza com certeza boa sensacional eu quero agradecer novamente é sempre um prazer né uma honra estar aqui com o Tiagão no State Dados e também queria agradecer o pessoal que se manteve aí na live até agora eu sei que foi meio pesadinho mas espero ter curioso 50 pessoas aqui tava aqui com a gente até o final muito bom retenção foi muito boa e o canal tá super pode falar pode falar não é fala que quem quiser entrar em contato comigo manda mensagem no LinkedIn manda e-mail manda mensagem no WhatsApp tá super aberto o canal de comunicação ah legal show de bola e você tu tem um canal também não tem? eu tenho tem umas aulas lá de cálculo né que você é eu tenho um curso de cálculo manda aí manda aí o LinkedIn pra galera vou mandar peraí rapidão e o o Neuro galera acha como lá também ah eu vou vou passar aqui Tiagão peraí boa manda esses dois aí pra gente finalizar eu tô mandando aqui e a gente já a gente já finaliza peraí tem que achar o meu canal peraí tranquilo e aí eu vou mandar o Facebook do Neuron mas o Neuron ele tem tá no Instagram tá no LinkedIn o Neuron também tem uma unidade né que é parte do grupo que chama Data Girls também que é muito legal sigo lá no Instagram então vocês estão super convidados a curtir o Neuron curtir o Data Girls em todas as redes sociais em especial eu vou mandar aqui no Facebook o canal do o Facebook do Neuron mas é mas aí tá aberto o Neuron tá sempre com a gente aqui também o Mestre Jonathan também fez live de Data Story foi bem legal também deixa eu passar o do Data Girls também manda aí manda aí manda outro dia me perguntaram teve uma pessoa que mandou no aqui no Statistade me perguntou qual é o Instagram do grupo Neuron eu mandei o do Data Girls eu não sabia o outro mandei o do Data Girls mas tem também outro ou só o do Data Girls lá no Instagram não o Instagram tem tanto o Instagram do Neuron quanto o do Data Girls tem os dois Mandei pra você Tiagão não sei se você e o canal o canal do Felipe mandei aí também mandei pra você já chegou aí ou não chegou pronto já mandei boa não legal pessoal então sigam aí o Mestre Polo ele tá sempre compartilhando conteúdo de qualidade no LinkedIn também ele coloca lá os notebooks dele à disposição então o cara gosta de contribuir muito com a comunidade eu queria compartilhar eu criei um um repositório no GitHub que tem vários materiais de ciência de dados que eu mandei e aí eu tô eu mandei aqui no chat pra vocês esse repositório que lá tem muitos 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 materiais show show maravilha sensacional cara volte sempre vamos junto valeu tchau 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 pessoal boa noite valeu pessoal obrigado pela audiência valeu tchau 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 tchau